Meditarmos na Palavra de Deus e refletirmos em algo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, estaremos lendo a partir do verso de número 1. Primeiro, os nossos templos permanecem fechados até a data de hoje, mas nós estamos com a liberdade de juntos adorarmos a Deus, através desta ferramenta poderosa que é a internet. Deixar aqui a nossa saudação de paz aos irmãos que estão cultuando a Deus pelo Facebook e também pelo aplicativo da Rádio A Voz da Esperança, que certamente está sentindo a presença de Deus também e Deus continuará manifestando o Seu poder através da Sua Palavra. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso de número 1, diz assim o texto sagrado. A palavra do Senhor veio, que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as palavras, e desci, ou as minhas palavras, e desci, ou as minhas palavras, e desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um texto muito conhecido de todos aqueles que leem a Bíblia Sagrada, que estudam a Bíblia Sagrada, que frequentam os seus cultos em suas respectivas igrejas. É possível que todos os que estão acompanhando esta transmissão, ou este culto, já ouviu alguma mensagem relacionada a este capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. E o assunto que estarei falando é sobre o tema, barro na mão do oleiro, barro na mão do oleiro. Trazendo ênfase no versículo 6 que lemos, Porventura não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Profeta Jeremias, conhecido pelos teólogos e estudiosos da Bíblia, como o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Porque o mesmo profeta que profetiza a casa de Israel, como também a casa de Judá, Ele vai vivenciar o cumprimento das suas próprias profecias. Logo entendemos que profeta Jeremias é um dos poucos profetas que profetizou a ruína da casa de Israel, do templo em Jerusalém, e vivenciou literalmente este período. Por isso, que ele vai escrever o livro das lamentações de Jeremias. Há de convir com os irmãos, que Jeremias vai lamentar-se em relação ao estado caótico, que ficou Jerusalém, por não dar credibilidade na mensagem profética, que profetizou o profeta Jeremias. Jeremias iniciou seu ministério em 626 a.C. O décimo terceiro ano do reinado do rei Josias. Quando lemos capítulo 1, versículos 1 e 2, neste mesmo livro do profeta Jeremias, vamos entender que Jeremias exerceu o seu ministério no período do rei Josias. E ele continua a pregar, até depois da queda de Jerusalém, em aproximadamente 586 a.C. Sua pregação coincidiu com os ministérios de outros profetas, inclusive Leí, inclusive Sofonias, Urias. Algumas das palavras de Jeremias foram registradas antes da destruição de Jerusalém. Um breve resumo do ministério profético de Jeremias. Jeremias, ele é convidado, convocado, chamado por Deus para exercer o ministério profético. E isto nós encontramos no capítulo 1 e versículo de número 2, 3, 4 e 5. Neste contexto em que a nação de Israel já havia se distanciado dos propósitos estabelecidos pelo próprio Deus. Deus já havia levantado outros profetas para divertir, para corrigir, para chamar a atenção do povo de Israel, que por vezes ouviam, mas não guardavam a mensagem nos vossos corações. No período do profeta Jeremias, havia outros profetas. Enquanto Jeremias profetizava a queda de Jerusalém, alguns profetas se levantavam dizendo, não, Deus é por nós, Jerusalém não vai ser invadida, a cidade não vai ser possuída, Jerusalém é a cidade dos olhos de Deus. Mas Deus estava divertindo o seu povo, dizendo que viria um castigo iminente sobre os filhos de Israel, que agora estavam virando as costas para Deus, estavam até cultuando, mas estavam servindo a outros deuses. Estavam indo no templo em Jerusalém, mas o coração do povo estava longe da presença de Deus. Porque não basta estar, é preciso ser. Oh glória ao nome de Jesus, de nada vai adiantar. Você estar cultuando a Deus, juntamente conosco, mas com o teu coração, e o teu pensamento distante de Deus. Mas se você estiver juntamente conosco, adorando e bem dizendo o nome do Senhor, não somente com a boca, mas também com o coração, o Senhor há de te dar vitória, e o nome dele será glorificado, Jeremias é conhecido no seu chamado. Porque o texto vai dizer no capítulo 1º, e no versículo de número 5, Antes que te formasse no capítulo 1º, e antes que saísseis da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Existem ministérios na Bíblia, que Deus levantou para uma pessoa, para direcionar uma mensagem para uma pessoa. Existe ministério profético na Bíblia, que Deus levantou para proferir palavras a uma família. Existe ministério profético na Bíblia, que Deus levantou para ministrar a uma comunidade ou a uma cidade. Mas existe ministério, como é o caso de Jeremias, que Deus levantou para profetizar. Não só a casa de Israel, mas também as nações. Quando Jeremias ouve o chamado de Deus, ele olha para si mesmo e entende, dentro das suas limitações e capacidade. Eu não sou capaz de ser o que Deus quer que eu seja, de fazer o que Deus quer que eu faça. Jeremias entende que é um homem limitado. É por isso que o próprio Deus vai replicar a sua fala. Enquanto Deus vocaciona a Jeremias, Jeremias diz então, disse eu, Ah Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Aí o Senhor replica a Jeremias dizendo, Ah, porém disse-me o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Aí vem a força de Deus, por uma palavra direcionada. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar. Ei, talvez você que me ouve nesta noite, diante do grande desafio que Deus está levantando você. Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua igreja, seja na tua cidade. Deus está falando com alguém dizendo, eu te escolhi, antes que tu foste formado no ventre, eu te conheci. O salmista no salmo 139 vai dizer, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor me conheceu. Oh, glória ao nome de Jesus, o salmista vai dizer ainda no salmo 139, os meus ossos ainda estavam em forme, e o Senhor já me conhecia. Oh, glória, você não nasceu por um acaso, eu não nasci por um acaso. Nascemos para um propósito específico de Deus, e se você ainda está de pé, é porque Deus quer realizar a grande obra, através da tua vida. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Jeremias vai iniciar o seu ministério. É bem verdade que as pessoas rejeitaram a palavra do profeta, as pessoas rejeitaram a mensagem do profeta, mas eles não puderam rejeitar a ação de Deus, em relação a palavra do profeta. Sabe o que eu quero dizer com isto? As vezes nos preocupamos com o que vão falar de nós, com o que vão pensar ao nosso respeito, por anunciarmos a palavra, por pregarmos a palavra, por compartilharmos a nossa fé. Oh, glória ao nome de Jesus, e por vezes muitas pessoas se retraem, voltam atrás, fecham a boca, não compartilham o nome de Jesus, com medo de não ser aceito. Mas sendo aceito, ou não sendo aceito, a ordem de Deus é, pregue a minha palavra, em tempo e fora de tempo. A Ezequiel Deus disse, quer ou são, ou quer deixe de ouvir, pregue a minha palavra, oh glória ao nome do Senhor, não temas, porque eu estou contigo. Jeremias, mesmo sendo, rejeitado o seu ministério, e mesmo as pessoas, rejeitando a sua voz profética, Jeremias continuou pregando. E o texto vai dizer, que devido a esta situação, e o contexto da nação de Israel, que havia se desviado dos caminhos do Senhor, que havia abandonado os preceitos do Senhor, que havia abandonado e deixado para trás, os mandamentos do Senhor. Agora eles estavam, diante de Deus, como um vaso, mas um vaso quebrado, e vaso quebrado, não tem praticamente utilidade para ninguém. Vaso quebrado, não presta aos olhos humanos, senão para mais nada, senão ser lançado fora, e ainda ser pisado pelos homens. Mas vaso quebrado, não tem valor para os homens, mas vaso quebrado, tem valor para Deus, oh glória, somos de Deus. E quando lemos o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, nós entendemos, que somos de Deus. Viemos de Deus, e estamos nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus, é ter a garantia, de ter o cuidado, a proteção, e a condução, ou o encaminhamento, para uma vida de vitória. Foi isto que Deus disse, através do profeta Jeremias, conduzindo ele, para a casa do oleiro. Mas vamos para o texto que lemos, o texto lido, está inserido no capítulo 18, do livro do profeta Jeremias. E é conhecido como o capítulo da casa do oleiro. Jeremias é o profeta, que agora, já havendo declarado o juízo de Deus, a vontade de Deus, alertado o povo, alertado o povo, em relação, aquilo que Deus iria fazer. Deus, então, convida o profeta, para descer, a casa do oleiro, conforme o capítulo 18, e o seu verso, de número 2. A Bíblia diz, que Jeremias foi convidado pelo Senhor. E primeiro lugar, nós encontramos a palavra, levanta-te, desce a casa do oleiro, e te farei ouvir lá, na casa do oleiro, as minhas palavras. Então, a primeira atitude, que o profeta, precisava tomar, era levantar. A segunda atitude, que Jeremias, precisava tomar, era descer. E a terceira atitude, que o profeta Jeremias, precisaria tomar, seria ouvir. Glória ao nome de Jesus. Levantar, descer, que te farei ouvir. Se o texto diz, levanta-te Jeremias, nós temos dois entendimentos, muito racionais. O primeiro é que, possivelmente Jeremias, estava literalmente sentado. Sentado, sobre alguma coisa, sobre algum objeto. Ou, a outra conotação, que o texto nos dá a entender. É que Jeremias, possivelmente, estava em um estado espiritual, de acomodação. Eu quero ficar, com o primeiro entendimento, de que Jeremias, literalmente, estava sentado. Sobre algum objeto, em algum lugar. Dentro de algum estabelecimento. Mas, o fato é, e isto não importa muito. É que a ordem de Deus, para Jeremias, foi. Levanta-te. Oh glória. Porque sentado, não dá para fazer aquilo, que Deus espera. Que o servo, que a serva, que o filho, que a filha faça. Para nós, chegarmos a algum lugar. Não tem como nós, chegarmos assentados. É possível, que o carro, nos conduza, até um determinado ponto. De uma região, que precisamos chegar. Mas, assentados, nós não permaneceremos, para sempre. Para chegarmos, a alguns lugares, que Deus estabeleceu, para nós chegarmos. É necessário, estar de pé. Oh glória, ao nome de Jesus. Porque sentado, ninguém chega. Há lugar algum, eu vou repetir. Sentado, ninguém chega. Há lugar algum, Deus está falando com alguém. É tempo de se levantar. De estar de pé. Ouvir a orientação de Deus. E caminhar para o propósito, que Deus estabeleceu para a tua vida. Porque sentado, você não vai chegar. Em lugar algum, mais de pé. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, vai vir sobre ti. E vai lhe auxiliar, a chegar ao lugar, que Deus deseja. Que você chegue. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Glória a Deus. Eu estou falando com dois grupos de pessoas. É possível, que alguém esteja assentado nesta noite. Diante de tantos problemas, que estão vivenciando. Diante da crise que está instaurada, e instalada na nação e no mundo. É possível que alguém se assentou, e está dizendo, Deus, deste jeito para mim não dá mais. É possível que alguém se assentou, literalmente, e disse, Deus, as minhas forças se acabaram. E Deus manda eu dizer para você, se você não conseguir se levantar, há de vir uma força sobrenatural. Assim como veio sobre o profeta Ezequiel. Quando Deus disse a Ezequiel, Ezequiel, levanta-te. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, veio sobre Ezequiel. E o colocou de pé. Então o Senhor, falou a Ezequiel, Deus vai levantar alguém, nesta noite de um estado de desânimo. Porque de Deus, vem força para você. A força de Deus sobre a tua vida nesta noite. A Bíblia diz, que a segunda decisão, ou a atitude que Jeremias precisaria tomar, era descer. Deus havia dado o endereço para ele. Jeremias, levanta-te. E desce. Aonde? A casa do oleiro. E Deus tinha, além do endereço, um propósito em levar o profeta para lá. E o profeta está, e o propósito está revelado no texto. Desce a casa do oleiro. Porque lá, eu o Senhor, te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que eu aprendo aqui? Levantar. É responsabilidade do profeta. Aquilo que o profeta deveria fazer, Deus não faria no lugar dele. O texto diz, que Deus dá ordem para que ele se levante. Deus não irá fazer nada, além daquilo que ele sabe que tem que fazer. Porque aquilo que é para mim fazer, Deus não vai fazer no meu lugar. Vou repetir. Aquilo que é para você fazer, quem tem que fazer é você. Deus não vai fazer no seu lugar. O anjo não vai fazer no seu lugar. O líder dos jovens não vai fazer no seu lugar. O seu pai não vai fazer no seu lugar. A sua mãe não vai fazer no seu lugar. O seu pastor não vai fazer no seu lugar. Quem tem que fazer é você. Responsabilidade tua. Deus não quebra princípios. E aqui Deus respeita a questão do livre-arbítrio. Se Jeremias dissesse para Deus, eu não vou. Deus não iria. Ficar triste com a decisão de Jeremias. Porque além de Deus pedir, Deus deixa também. O profeta decidir se ele vai se levantar e vai descer. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Lembra lá no Éden. Adão, te coloquei como administrador no jardim no Éden. Cuida, produza, alimente-se do que a terra te oferecer, cultive ela, trabalhe ela. Mas Adão, de todos os frutos das árvores que estão no jardim, poderás tu e tua esposa Eva comer. Mas não coma do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerá. Deus dá a orientação. Mas Deus deixa Adão no livre-arbítrio de decidir se comeria ou não o fruto da árvore, do conhecimento do bem ou do mal. Deus não quebra princípios. Ele constituiu o ser humano com a capacidade de decidir, de escolher, de tomar a iniciativa de fazer ou não fazer aquilo que Ele orienta. E para nós, em pleno século XXI, a orientação não vem mais por profetas. A orientação não vem mais por anjos, arcanjos, querubins e serafins. A orientação vem por meio da palavra. Hebreus capítulo de número 1º e versículo de número 1º. Tendo Deus falado antigamente aos vossos pais, por meio dos profetas, por muitas maneiras. A nós nos falou por meio de seu Filho, através da palavra. Oh glória! Agora a decisão de seguir a orientação que Deus está dando é nossa. A Bíblia diz que Deus dá a ordem, mas não obriga ninguém a cumpri-la. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes as minhas palavras, comerás o melhor desta terra. Segundo, descer também é responsabilidade do profeta. Por duas coisas, Deus responsabiliza o profeta. Primeiro, levantar. Segundo, descer em direção ao propósito, denotando que exigirá um esforço considerável por parte do profeta, para chegar ao propósito estabelecido pelo próprio Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que existe situações nas nossas vidas, que vai exigir de nós, um pouco mais de empenho. Um pouco mais de esforço. Oh glória! É isto que nós entendemos quando abrimos as páginas da Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. E vamos lendo lá o versículo 6, versículo 7 e o versículo 9 a parte A. Por três vezes, vamos encontrar Deus falando com Josué, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Por duas vezes, vamos encontrar Deus falando com Josué, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Mas por uma vez, nós vamos encontrar Deus falando, tem muito bom ânimo. Sabe o que eu entendo com isso? Vai existir momentos na nossa trajetória, como ser humano e como servo de Deus, que vai exigir de nós, um empenho maior, um esforço maior. Para quê? Para chegar ao propósito estabelecido por Deus, para as nossas vidas. Não é tempo de se assentar, de se acomodar. É tempo de se levantar, respira fundo, conta até 10 se for necessário, conta até 20 se for necessário. Mas caminha em direção ao propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Porque Deus só vai se manifestar e se revelar a alguém que estiver indo ao encontro do propósito. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Se nós fizermos a nossa parte, Deus garante fazer a parte dEle. Eu vou repetir. Se você fizer a tua parte, se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dEle. Deus vai fazer a parte dEle. Por quê? Deus é fiel para velar por sua palavra. Lembra o que Ele disse à igreja que estava na Galáxia? No capítulo de número 6 e no versículo de número 6, usando a boca do apóstolo São Paulo, dizendo o que o homem planta, o homem colhe. O que o homem semeia, ele também vai seifar. Se você plantar esforço, Deus vai ajudar você. Oh glória ao nome de Jesus. Sair da terra prometida, era a responsabilidade de Abraão. Mas e o ser abençoado? Era a responsabilidade de Deus. Portanto Abraão saiu. E Deus o abençoou. O levantar a vara, era a responsabilidade de Moisés. O abrir o mar, era a responsabilidade de Deus. Oh glória! O reparar o altar, na época do ministério profético de Elias, era a responsabilidade do próprio profeta Elias. Mas o mandar fogo do céu, era a responsabilidade de Deus. Faça o que for necessário fazer. E Deus fará o que compete Ele fazer na tua vida. Oh glória! Aceitar, aceitar carregar o Filho de Deus. No ventre, era a responsabilidade da jovem Virgem Maria. Mas o gerar o Cristo no ventre de Maria, era a responsabilidade de Deus. Pregar o Evangelho, é responsabilidade da igreja. Convencer o pecador, é responsabilidade do Espírito Santo. Paulo escreve aos coríntios dizendo, eu plantei, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Faça a tua parte, e Deus vai fazer a dele. Oh glória! Aí a Bíblia diz, que se o profeta se levantasse, descesse a casa do oleiro, Chegando lá, Deus falaria com ele. Era o propósito para o ministério de Jeremias, no capítulo 18. Ouvir a voz de Deus, na obra que o oleiro fazia. Agora é interessante, que Deus vai começar a falar com o profeta. O profeta se levanta, o profeta desce, e o profeta chega na casa do oleiro. O profeta está olhando o oleiro trabalhar a roda, o barro sobre a roda. E a Bíblia diz que em dado momento, o vaso que estava quase pronto, se quebrou. Aonde? Nas mãos do oleiro. Preste atenção no texto, versículo de número 4. E o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se, na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Mas foi o vaso que se quebrou, nas mãos do oleiro. Há uma diferença muito grande, quando o oleiro quebra o vaso. E quando o vaso se quebra na mão do oleiro. Sabe o que eu entendo com isso? É possível que muitas das vezes, quantas vezes, nós estávamos na roda sendo forjado pelas mãos de Deus. Trabalhados por Deus. E de repente, nós nos quebramos. Mas não nos quebramos fora da mão do oleiro. Nós nos quebramos nas mãos do oleiro. Ou seja, Deus trabalhando e nós nos quebramos. Aí sabe o que o oleiro fez? E quantas vezes for necessário fazer, ele vai fazer? É pegar o barro, informe novamente. E trabalhar o vaso novamente. Deus irá trabalhar na sua vida novamente. Deus vai restaurar a tua vida novamente. E com aquilo que Jeremias estava olhando. Deus falou com Jeremias. Jeremias. Versículo 6. Porventura. Poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não importa as circunstâncias em que você esteja inserido. O importante é estar nas mãos de Deus. O que significa isto, pastor Marcos? É estar na presença de Deus. É se esforçar a andar na presença de Deus. É batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É acontecer o que acontecer. Nas mãos do oleiro você deve permanecer. Ó glória, ó glória. Deus pergunta para o profeta, mas não dá tempo do profeta responder. Sabe por quê? Porque o profeta sabia que para o Deus que estava falando com ele, não haveria nada de impossível. Eu encerro esta mensagem muito básica, simples e humilde da parte de Deus. Citando Isaías 43 e versículo 13. Antes que houvesse dia, disse Deus, por intermédio de Isaías eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar. Da onde? Das minhas mãos. Por quê? Operando eu quem impedirá. Ó glória, por mais difícil que está a situação. Deus está operando em teu favor. Pastor, o Covid chegou na minha casa, não tem problema. Deus está trabalhando. Permaneça na mão do oleiro. Porque é melhor estar na mão do oleiro. Do que ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus o teu filho.